A Vida É Curta A Vida é curta pra pensar numa desculpa E pra que que eu quero toda a culpa Do que o mundo quer me dar O mundo quer que a gente queira Arrepender-se a vida inteira Do prazer que a vida dá É que às vezes o coração não quer pensar Não se esqueça de me amar É só clausura se prender Cruzar a rua e a rua nem notar Se reaqueça, se defina, se mereça Rememore na cabeça E não se esqueça de me amar Não se esqueça de me amar Tua presença pra mim é cura Preciso tanto em todo canto te encontrar Meu amor Não se esqueça de me amar É que às vezes o coração não quer pensar Não se esqueça de me amar Não se esqueça de me amar É só clausura se prender Não se esqueça de me amar Cruzar a rua e a rua nem notar Tua presença pra mim Tua presença pra mim é cura Preciso tanto em todo canto te encontrar Meu amor Meu amor Não se esqueça de me amar É que às vezes o coração não quer pensar Não se esqueça de me amar É que às vezes o coração não quer pensar Não se esqueça de me amar É que às vezes o coração não quer pensar